Eu acho 100% correto, voltado naquilo que ele defende. Por exemplo, o Ingrid tem uns princípios morais, tipo, ser conservadora, né? A família e tudo mais, ser contra o aborto, ser a favor do mercado, enfim. São várias pautas que eu defendo e eu vou votar de acordo com aquilo que tá mais perto do que eu voto, né, Jesus? Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cash. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no nosso canal, beleza? Então não sejam desse 97%. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Outra coisa que eu vi você falando no teu TikTok é sobre a mistura, né, digamos assim, da religião com a política. Eu vejo muita gente dizendo que não se deve misturar. E muita gente dizendo que se deve misturar. Imagina que a sua opinião seja a favor da mistura. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha? Você acha que existe alguma coisa errada em misturar? Do mesmo forma que você considera que o aborto em pessoas que estão correndo risco de morrer seja compreensível? Tem alguma questão que você considera compreensível nessa mistura ser ruim entre religião e política? Não, depende. Por exemplo, eu tenho meus princípios, eu sou cristã. Eu tenho princípios morais que são pautados na palavra de Deus. Então, assim, por exemplo, eu ser contra o aborto também está atrelado ao meu princípio moral, né, que é a Bíblia. O meu princípio moral é a Bíblia. Então, eu acredito que isso seja muito eficaz, sim, você misturar a religião com a política. Por quê? Tem muita coisa que não tem como, porque eu... Deixa eu tentar construir aqui uma linha de raciocínio. Por exemplo, estava lá na lei da Alemanha que era certo matar judeu, né? Então, assim, por que eu poderia dizer que aquilo era errado? Se eu não tenho um princípio moral, entende? Se eu não tenho nada pautado para falar, cara, isso aqui é errado, isso aqui é certo, sabe? Eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé. Então, eu misturo a minha regra de fé com aquilo que eu defendo. Agora, se eu não tiver uma regra de fé, uma moral bem definida, como é que eu vou chegar para alguém e falar que é errado, que é certo, que é moral, que não é moral? Entende? Então, é basicamente isso. Por isso que eu acredito que deve ser misturado. Entendi. Você acha que, por exemplo, a pessoa votar com base 100% na religião, ela está votando certo, necessariamente? Se ela for votar com base na religião dela? É, porque a gente... Mesma coisa que a gente estava falando sobre o aborto de pessoas que podem... um bebê que pode se tornar um bandido. Sim. Aí existem líderes religiosos que cometem crimes, que fazem merda e tal. Você considera que o voto religioso, entre aspas, é 100% certo ou o que você acha? Eu acho 100% correto, voltado naquilo que ele defende. Por exemplo, eu acreditei em meus princípios morais, tipo, ser conservadora, né? É, família e tudo mais, ser contra o aborto, ser a favor do mercado, enfim. São várias pautas que eu defendo. E eu vou votar de acordo com aquilo que está mais perto do que eu voto, né? Jesus não é candidato. Tem gente que fala, eu vou votar em Jesus, não vou votar em ninguém. Tem gente que passa a ser palestrada, né? Eu mesmo já... Não, e tem gente que se considera Jesus para falar, né? Não, pois é. Tem isso também. Preocupante, preocupante. Então, tem os dois lados. Eu acho que, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa é a minha opinião. É importante, mais importante do que escolher pela religião, escolher pelos projetos também. É claro que se você escolhe uma pessoa que tem a sua religião, ele já tem os princípios que você carrega. Ok, é um caminho. Mas e aí? Daí pra frente, projetos. Não, sim, eu entendi. Então, por exemplo, né? Eu estava falando aqui. Se tem um candidato que está defendendo ideologia de gênero, um candidato que está defendendo aborto, legalização das drogas, eu não vou votar nesse cara. Entende? Ah, ele pode falar que ele é cristão. Sim, sim, mas são projetos. São projetos. Ele pode falar que ele é cristão. Até pra você definir quem você não vai votar, você precisa ter um projeto. Igual aquela Marina Silva. Andava com um coquezinho aqui, roupa de crente, mas estava defendendo legalização das drogas e aborto. Eu não vou votar nessa mulher. Entende? Não adianta você só dizer que é crente. Isso não te torna crente. O que você fala diz muito mais sobre você. O pastor Valadão, né? Pois é. Você não é crente, não? Não é crente, não. Então, assim, não adianta só a pessoa falar que é cristã. Ah, vote em mim. Por quê? Porque eu sou cristã. Não. Ah, vote em mim. Por quê? Porque eu defendo o Bolsonaro. Não. Eu quero saber o que você tem. Obviamente, é muito importante você defender o presidente que você esteja ali junto com ele. Agora, se você não apresentar projetos... Ou não, mas você tem razão no que você está falando. Você tem que apresentar projetos. Tem que apresentar. Você não vai votar só porque a pessoa não vai votar em você, por exemplo, só porque você é bolsonarista. Sim. Ou porque você é evangélico. Mas tem gente que vota só porque é bolsonarista. Eu sei, eu sei. Mas eu acho que é muito raso para a gente avaliar. Sim, é raso, é. Entendeu? Exato. Eu acho que a menina que trabalha aqui, a Zilma, ela tem uma... Eu acho que é curioso conversar com ela, porque ela tem um posicionamento mais neutro. Ela não é Lula, não é Bolsonaro, ela está se decidindo. E aí eu falei, e aí? Viu o debate da Band? Ela vi. E aí eu falei, e aí? O que você achou? Ela falou, nada. Eles só atacam, não tem um projeto, não falam de projeto. Então um ataca e o outro tem que se defender. Depois na hora de falar do projeto, ao invés dele falar, ele ataca. E aí fica nisso. Mas nem dava, porque foi mais um embate, né? Tipo aquela Simone Tebet. Embate do que debate, é. Mais embate do que debate. A Simone Tebet, ela só atacava o Bolsonaro o tempo inteiro. Inclusive eu fiz um vídeo refutando ela. Lula também mentindo pra caramba. O Bolsonaro, eu acho que ele saiu bem, sabe? Eu acho que ele teve um jogo de cintura ali. Eu acho que o Bolsonaro foi bem no debate. Mas eu acho que se ele fosse o Old Bolsonaro, ele teria ido melhor. Sim! Entendeu? Mais do embate. Porque a galera estava ali pra atacar e ele estava mais paz e amor. Ele não foi tão combativo, porque assim, eu vejo que ele mudou bastante. Inclusive na entrevista da Globo. Sim, ele mudou bastante a postura dele com relações emissoras. Eu acho que ele se arrependeu, né? Ele já falou aí que ele se arrependeu de algumas falas dele, de alguns embates que ele teve com a mídia. E ele deu uma segurada. Tu não vê mais ele gritando, xingando a Globo, um monte de coisa. Mas eu xingo. A Globo é um lixo, tá? Mas enfim, ele foi bem mais calmo. Eu também achei que ele ficou bem mais calmo nessa entrevista. Mas ele chamou o Lula Dias Presidiário na cara dele. Foi maravilhoso. Foi, foi. Isso é verdade. Ele falou mesmo. Você falou aí de algumas falas do Bolsonaro que ele se arrependeu, né? Realmente ele falou sobre isso já. Mas você também falou, em alguma das respostas aqui, que você também se arrepende de algumas coisas que você falou, ou de algum jeito que você falou. Do que você mais se arrepende? Ou, não precisa ser uma coisa só, pode ser o que você quiser falar sobre seus arrependimentos ao longo desse processo teu, assim, de, sei lá, de amadurecimento, digamos assim. Então, eu lembro que teve uma época que eu tava fazendo os vídeos que eu tava tomando tanto hate, que eu tava pegando aqueles hate e botando no meu coração. E daí eu fazia vídeo com raiva. Eu fazia vídeo com raiva, pensando naquilo que a pessoa falou pra mim, tipo, eu falava com uma raiva, sabe? Não era errado o que eu tava falando, mas eu falava com uma intenção errada. Inclusive a palavra de Deus vai falar, você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então, teve vídeos que eu fiz com a intenção errada, que eu fiz com raiva, das pessoas que estavam falando de mim, até que o Senhor tirou isso do meu coração, falando de, ó, sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, não são contra pessoas, são contra as potestades do mal. Essas pessoas ainda estão na ignorância. Você tem que ter a mesma paciência que eu tive com você, você tem que ter com elas. Então, eu dei uma segurada, eu comecei a falar com mais calma, né? E aí eu mudei um pouco minha oratória. Olha, se você for ver meus vídeos antigos pra hoje, você vai ver que eu mudei muito a minha oratória. Entende meus vídeos? Pô, caiu direto, 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 direto. Mas agora que eu falei com mais calma, assim, mais serena... Ingrid, paz e amor, é isso? Mas eu continuo sendo embatível. Tipo assim, se eu estiver num debate, se eu estiver me xingando, eu não vou xingar de volta, óbvio, mas eu vou, entendeu? É, eu vi que você ficou de olho aí tudo, né? Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no Barbacast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.